É graças a Deus conseguir ajudar a equipe com mais um gol, né? Sabíamos que ia ser difícil, o campo estava irregular, mas a gente conseguiu propor o nosso jogo e sair com a vitória. Esses três pontos foram fundamentais. É difícil, né? A gente sai atrás, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar aquelas duas bolas ali no primeiro tempo. A da Rafa e a da Ana foi muito importante, acho que a gente daí cresceu. Foi um segundo tempo truncado, um time que vinha buscando gol, estava buscando a todo momento essa vitória, o Napoli. Mas a gente também soube, como sempre a gente sabe, sofrer um pouco e a gente conseguiu sofrer até um certo ponto. E eu fui feliz de conseguir fazer meu primeiro gol aí no seu brasileiro, um gol importante para mim. E fico muito feliz de ter ajudado a equipe. Eu acho que só eu e Deus sabemos do momento, mas eu fico muito feliz de poder ter feito esse gol para a Ferroviária. E aí E aí Obrigado.